Na votação, o eleitor pode usar o aplicativo e-título ou acessar o site do TRE. Ele vai informar o CPF ou o número do título de eleitor, data de nascimento e o nome da mãe. E assim vai ter acesso aos números da zona eleitoral, da sessão eleitoral e o endereço do local de votação. As sessões abrem as portas ao público às 8 da manhã e o horário de votação vai até às 5 da tarde. O assessor de planejamento estratégico do TRE em Goiás explica quais são os documentos que o eleitor pode usar no dia da votação. Não tenho o título de eleitor, não tenho maturidade digital, mas eu lembro onde é que eu voto, basta eu comparecer no local e na sala. Se eu não lembro, entro em contato com a justiça eleitoral e diz, olha, queria saber qual é o local, o nome do colégio e qual é a sessão que eu voto. Que posta essas informações, ele comparece com um documento, com foto e pode exercer o seu direito de voto sem nenhum problema. Mais de 156 milhões de eleitores em todo o Brasil estão aptos a comparecer às urnas para eleger o presidente da república, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. A recomendação do TRE é ter em mãos uma colinha com os nomes e números dos candidatos para ajudar na hora de votar. A gente recomenda que faça a colinha mesmo, leva até na palma da mão se for preciso, mas pode anotar em casa, pedir para alguém ajudar sem nenhum problema. É até uma recomendação da justiça eleitoral o uso dessa cola. Em Goiás estão cadastradas pela biometria mais de 4 milhões e 500 mil pessoas, ou 92% do eleitorado do estado. E nesse caso, o eleitor tem acesso ao e-título, que também serve como documento de identificação para votar. Pelo aplicativo e-título, além de saber o local da votação, o eleitor pode ainda ativar a localização do celular e ser guiado até a sua zona eleitoral por meio de um mapa virtual. O assessor destaca a importância de exercer o direito ao voto. E mesmo em casos de chuva forte e quedas de energia no domingo, ele tranquiliza explicando que as urnas têm bateria com carga suficiente para esse tipo de imprevisto. Não só a bateria que já vem na própria urna eletrônica, mas baterias também de backup. Então elas estão preparadas num primeiro momento até para atravessar quase que o tempo todo utilizando bateria. Basta ter um pouquinho de paciência, acabou a energia, entra a bateria. A bateria começou a acabar, ela pita, vamos lá e substituir a bateria que tem o backup.